Então pessoal, olha aqui onde que eu tô, na frente de uma autoescola. A minha carteira tá suspensa e eu vou ter que fazer o curso de reciclagem. O homem sobre o capô do carro tenta agredir o motorista deste ônibus. Essa mulher mostra os machucados nas mãos e no rosto. Diz que é sido vítima de um ataque de fúria de um motorista desequilibrado. Outra mão e o sinal fechado, eu parando, ele queria entrar na frente do ônibus. No ônibus havia cerca de 15 passageiros.